A celebração do Corpo de Cristo acontece sempre 60 dias depois do Domingo de Páscoa. Em Teresina, o evento é celebrado pela Catedral de Nossa Senhora das Dores, com uma missa campal na Praça Saraiva. Destaque para a confecção do tapete de Corpus Christi. A confecção do tapete de Corpus Christi começou há sete anos com a iniciativa de dois casais, aqui mesmo da paróquia de Nossa Senhora das Dores. Hoje envolve mais de 100 pessoas, a maioria jovens, mas tem casais também de várias paróquias da periferia de Teresina. A confecção começou às sete horas da manhã e deve ser concluída até o meio-dia. O envolvimento da juventude católica chama a atenção. Cada grupo, cada paróquia, destaca um símbolo da igreja. Isadora Alves, da comunidade Xalom, se orgulha de participar do evento e confeccionar o tapete. Mais uma unidade da igreja, entendeu? A gente se juntar para poder, como a gente fala, confeccionar os tapetes para que a gente possa celebrar bem essa data do Corpus Christi. São Francisco Rocha congrega na Igreja do Satélite e participa pela primeira vez da festa de Corpus Christi na Catedral. Um evento muito bom. Nós só temos a agradecer por tudo isso. Então, o que motiva a gente é isso. A gente está sempre na comunhão de Deus, sempre ajudando ao próximo. Mas, basicamente, é isso. O único período do ano em que o Santíssimo Sacramento sai às ruas, né? Abençoando nossas casas, nossas famílias, nosso local de trabalho. Então, essa ideia do tapete é um simbolismo, né? Mas é uma manifestação de carinho, de adoração, de amor a Cristo, né? É durante a celebração do Corpus Christi que o corpo de Cristo, a hóstia consagrada, deixa a igreja e percorre as ruas. Dentro da igreja católica, é a única oportunidade que isso ocorre durante o ano. Por que, Fernando? Esse momento foi inspirado por uma freira no século XIII e o Papa Urbano IV oficializa, dando um maior destaque para o sacramento da Eucaristia. É um pedido de Jesus Cristo a esta freira, nessa sua visão, e é materializado pelo Papa Urbano IV para que se valorize uma festa específica do sagrado sacramento, que é Jesus presente na Eucaristia, no meio do povo.